Tá com calor aí em casa, no trabalho, tá no trajeto? Pois é, esses dias tem sido de muito calor, sol forte em toda a nossa região, né? Mudou um pouquinho, a gente na semana passada e no início todo de janeiro, um pouco do mês de fevereiro, enfrentamos muitas chuvas, não é verdade? E de repente o sol chega e chega pra ficar, as temperaturas estão elevadas. E quem mora em Rio Preto, por exemplo, né, tem enfrentado um calor extremo. Pra você entender, as temperaturas, gente, durante a tarde, por exemplo, tem passado dos 35 graus e a umidade até que não tá tão baixa, não. Tá em média ali em 49, quase chegando a 50%, mas ainda não é o ideal. Acontece o seguinte, não é só quem tá reclamando, não, que são as pessoas que precisam trabalhar, é difícil enfrentar, mas enquanto um sofrem com o calor, com o sol escaldante, tem gente faturando com essa alta temperatura. Não tem sido nada fácil suportar tanto calor, tá difícil realmente. A impressão que a gente tem é que existe um sol pra cada um. Tá feio, tem que ficar em casa, tomando banho toda hora. E se vir pra rua não pode faltar água, né? Não, tem que comprar água. As temperaturas estão em alta nesta última semana. O monitoramento da CETESB, que é a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, mostra que as máximas têm superado os 35 graus durante a tarde. A umidade relativa do ar tem ficado em torno de 49%, quando o ideal é pelo menos 60%. Se a gente fizer as médias, a gente vai perceber que nós estamos aí em torno de praticamente um grau acima da média histórica. Se a gente considerar todas as temperaturas máximas, todas as temperaturas mínimas da época do verão, tá aí em torno de um grau acima da média. Mas os valores extremos estão dentro do esperado pra época do ano. Pois é, esse calorão realmente incomoda bastante. Mas por outro lado, tem muita gente faturando com as altas temperaturas em Rio Preto. E se tem uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum nesse calorão, é a água. E nas revendas o movimento não para. A demanda por galões só cresce nesse período. Aumentou bastante. Seria em torno de uns 30% ou mais. Esse sol que tem de água tá indo embora. Bem diferente dos meses de janeiro e também do começo de fevereiro, quando as chuvas foram mais intensas. Foi preciso até ampliar o time de entregadores pra dar conta de tantos pedidos. Tá ficando meio corrido só eu e o outro rapaz, né? Tem hora que eu tô aqui, não dava pra sair. Então, aí acabamos pegando mais um pra dar uma normalizada nas vendas mesmo. É, e só na água não vai não. Um sorvetinho também ajuda pra espantar tanta quentura. Seja na casquinha ou então na taça, os pedidos não param. Olha só, tem até fila nas sorveterias. Os funcionários não param um segundo com tanta gente querendo se refrescar. É um período que, na verdade, a gente espera o ano todo, né? Pra chegada do verão, justamente pra que aumente as receitas e, consequentemente, o faturamento da empresa. E a Franciele aproveitou a tarde e trouxe toda a família. E a Isabela aqui, apesar de ser a caçula, foi a primeira a acabar. Mas também, né, com tanto calor, não dá pra deixar sorvete derreter, né, Isabela? Foi leitininho. Leitininho? É. E tava gostoso ou não? Muito! Aqui já tem o sorvete, a água, porque nesses dias quem precisa, né? A gente vem, se diverte, toma sorvete e curte um dia bem legal com a família. Uma delícia, né, curtir com a família. E eu tive um trabalhão pra tomar aquele sundae. Que delícia! Obrigado pela gentileza de vocês aí. Fazia bastante tempo que eu não via sorvetes na taça, né? São José do Rio Preto tem bastante locais diferenciados, diversificados. Obrigado aí pela gentileza de vocês. E não apenas o sorvete, a água, né? Mas tudo que refresca tem vendido demais. Seja refrigerante, consumo de cervejas e outros produtos também, que nesse período as pessoas consomem bastante. Mas o ideal mesmo é não esquecer da boa água e também se você quiser hidratar, diversificar um pouquinho, troque o refrigerante pela água de coco que a saúde agradece, não é verdade?